Eu tava pensando aqui, rapaziada, vocês podem me ajudar nesse raciocínio, tá? Se eu tiver errado, comentem aqui e me ajudem a relembrar. Ah, na temporada tal era maior ou era menor? Porque eu tava pensando, pelo menos nesse período vencedor do Atlético, que é esse período desde 2018, onde o clube realmente entra numa leva de protagonismo dentro do futebol brasileiro, eu não lembro de nenhuma temporada, nenhuma, que o Atlético, ele olhe pros seus jogadores sul-americanos e ele veja tanto protagonismo dentro do elenco. Porque se tu pega desde 2018, o Atlético, ele teve grandes estrangeiros, mas nunca em relação à quantidade de jogadores. Em 2022, por exemplo, num ano que a gente chega numa final de Libertadores, a gente vê um Terence sendo dono do time. Talvez a maior demonstração de protagonismo que um gringo já deu vestindo a camisa do Atlético. Porque era realmente impressionante quanto aquele time dependia das soluções do Terence. Em 2022, o Terence chegou no clube, em 2022, o Edio chegou no clube, a gente tinha Nico Hernandes. Então, assim, no final das contas, o que dá pra dizer é que a gente tinha um Terence muito forte e a gente tinha outros vários padjuvantes. Em 2019, a gente teve Marco Rubem. Em 2017, a gente teve Lúcio. Em 2018, também, a gente teve um Lúcio bem. A gente teve jogadores de outros patamares nesse período. O Nico Hernandes, que faz parte, querendo ou não, do time campeão de 2021, junto ao Terence. Mas o time de 2023, eu acho que ele tem isso de maneira ainda mais acentuada. Porque se tu para pra pensar, começa na defesa. Lucas Esquivel. O Esquivel é um jogador de uma posição difícil de se encontrar no futebol brasileiro. Um jogador desejado pelo futebol europeu. E uma das grandes negociações que o Atlético consegue recentemente. Mais de cinco clubes europeus tinham interesse em Lucas Esquivel. Chega no clube daquele jeito calmo, sereno. Chega no clube assumindo uma situação mais complicada, que foi a lesão do Fernando. E com muita personalidade, o Lucas Esquivel, ele mostra o talento dele. E contribui num processo de melhora da defesa do Atlético. Sereno, com boa saída de bola. Boa dinâmica ofensiva, tanto para conduzir, quanto para receber passes. Jogador que vem cada vez aparecendo mais no campo de ataque. Mas que pode nos ajudar muito na temporada, como acredito que já venha nos ajudando. Mas ajudar muito a longo prazo. Porque a gente está falando de um jogador que eu tenho certeza que vai seguir contribuindo com a camisa do Atlético. Do jeitinho dele, discreto. Mas eu tenho a teoria que quanto mais discreto, o jogador ele é melhor. Se ele se mantém, obviamente, no time titular. E acho que a grande tendência é essa do Esquivel se manter no time titular do Atlético. Foi para a seleção argentina. Encantou o técnico campeão do mundo, o Lionel Scaloni. E não foi à toa. Só mostra o potencial, a qualidade. que o Lucas Esquivel estava escondido no dia. E vai naturalmente oferecer ao Atlético. E acho que é um incentivo, sabe? Os Apelli, Esquivel. A gente está falando de jogadores que estavam em clubes de uma segunda e terceira para a artilheira no futebol argentino. E o Atlético encontrou boas soluções. A partir de um método eficiente de scout. A partir de uma boa capacidade de prospectar talento. O Atlético, para mim, é o clube que melhor prospecta talento de outros clubes. Melhor prospecta jovens de outros clubes. Então, já comentei sobre o Lucas Esquivel, que para mim é um baita jogador. Eu estou até entrando no elenco aqui do Atlético, para ver se eu não estou esquecendo ninguém. dos jogadores que ablam, né? Porque durante muito tempo... Ah, mas o jogador tal habla, ele tem mais moral com a torcida. E a gente vai ver que não necessariamente, sabe? A gente vai ver que não necessariamente. O Esquivel, eu acho que é um cara que teve uma relação mais amena de início. Mas a gente vai chegar em jogadores que passaram por altos e baixos. E eu vou passar por um cara, ou por dois caras, que talvez não tenham um papel tão importante no elenco do Atlético. Mas a gente tem a opção do RH no ataque, né? Desse realmente acho que tem pouquíssimo para falar. E teve o Vidal, que foi titular durante um bom tempo no elenco do Atlético. Porque, querendo ou não, é um jogador histórico. E mostra o peso também do elenco do Atlético dos sul-americanos. Tem um cara do tamanho do Arturo Vidal, que fez história entre os grandes clubes aí do futebol mundial. Juventus, Barcelona, Inter de Milão. Era impressionante a relevância que o Vidal teve nos últimos 15 anos de futebol sul-americano, desde quando chegou no Baile Leverkusen. É um cara muito grande. Tem alguns bons jogos pelo Atlético, outros nem tanto. A torcida meio que comemorou a saída do Vidal por lesão, não pela lesão, óbvio, mas pelas possibilidades que acabam gerando no time. E com a saída do Vidal, outro jogador que eu acho que tem um caminho muito parecido com o Esquivel, que é o Bruno Zappelli, ele começa a ter mais oportunidade, começa a ter mais titularidade, com muita justiça. Porque talvez de todos, eu acho que é o melhor, o mais talentoso, e o que eu pessoalmente mais gosto. Porque o Bruno Zappelli é aquele famoso caso de personificação de talento, né? É aquele famoso caso que tem muito talento, tem muito talento. E os meias do futebol argentino, eles têm muito essa característica de serem meias muito talentosas. Aymar, Verón, Riquelme, tem mais, tá? Tem mais. Se a gente parar pra pesquisar, tem mais. E o Zappelli, ele chega pra entregar realmente talento à equipe. E acho que o impacto do Zappelli é muito claro. Tanto pelos números, já são três participações em gol, em um período curto de tempo, mais de 15 chances criadas de diferentes maneiras. A gente recentemente fez todo esse levantamento dos números em relação ao Zappelli. E o Zappelli, ele chega num momento muito propício que o Atlético, ele precisava do Zappelli. Que era um momento onde o Atlético buscava uma mudança em relação à maneira de se jogar futebol. Que foi um Atlético que jogou um futebol muito brucutu durante muito tempo. Um futebol que, por exemplo, acho que até o Esquivel poderia se adaptar, o Vidal, o Parriagada. Mas eu não sei se o Zappelli ele jogaria no time do Filipão. Eu não sei se o Zappelli jogaria no time do Alberto. Eu não sei se o Zappelli jogaria no time do Carilho. Então, o momento que o Zappelli chega no Atlético é de um treinador que busca jogar um futebol mais com a cara histórica do clube. Um treinador que busca um futebol ofensivo, dominante, onde o Atlético, ele vai ter a bola, onde o Atlético vai agredir o adversário, e o talento do Zappelli dentro desse contexto só acrescenta. Porque a gente está falando de um cara de qualidade de passe, um cara de retenção de bola, um cara que sabe flutuar muito bem, um cara que é um solucionador de problemas e encontra com eles na cartola a todo momento. Aí você me pergunta, tem como não gostar de Bruno Zappelli? Digo que não. A gente já está falando de dois jogadores expressivos e olha que tem o Vidal. o Vidal, o Zappelli e o Zappelli e ainda tem o Vidal. E agora a gente vai falar de uma dupla. Se a dupla Zappelli e o Zappelli e o Zappelli ensinaram pra gente o seguinte, tem muito talento escondido no futebol sul-americano, a dupla Karnovi e Kuei ensinou pra gente que encontrar esses talentos acabam sendo... acaba sendo uma missão importante. mas dar paciência, dar tempo pra que esses talentos se habituem e possam desempenhar o melhor futebol também é muito importante. Porque na primeira temporada foram dois jogadores que sofreram. Foram dois jogadores que tiveram muita dificuldade pra que eles pudessem assumir o papel que eles têm hoje no elenco da equipe. Que é um papel de destaque, que é um papel grande dentro do contexto que o Atlético ele tá inserido desde o início da temporada. Acho que os dois já viveram um bom momento no campeonato estadual, só que existia aquela dúvida, né? Eles estão vivendo esse momento porque é no campeonato estadual ou eles estão vivendo esse momento porque os dois eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo. O Karnovi conseguiu mostrar antes e hoje o Karnovi pra mim é uma das grandes certezas do time do Atlético. O Karnovi pra mim é um jogador que vai jogo entra jogo eu sei que eu vou me irritar. Eu sei que ele vai me incomodar mas eu sei que ele vai me dar um retorno de alguma maneira. Seja pressionando seja incomodando no jogo sem bola seja tentando fazer aquele jogo um louco dele de muita disposição mas cada vez mais é um Karnovi que pode ajudar com gols com assistências. As partidas que o Karnovi fez essa temporada são partidas de um protagonista algo que eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não achei que o Karnovi chegaria nesse papel. E outro jogador que pra mim é mais talentoso que o Karnovi e acho que ele tem um papel muito importante ali de 12º 13º jogador é Tome Coelho. Ainda não conseguiu assumir o papel de protagonismo que o Karnovi que o Karnovi tem mas é um cara que vem entrando vem criando vem sendo bem mais concreto nas suas participações nas suas colaborações. Um dos jogadores que mais criou chances de gol ou deu assistência nos últimos jogos vem se sentindo mais à vontade mais solto mais seguro mais confiante e o Atlético só ganha com essa versão do Coelho. Então a gente já falou de Karnovi a gente já falou de Coelho a gente já falou de Zappelli a gente já falou de Esquivel jogadores que querendo ou não pelo menos 3 ali eu acredito que são titulares e o Coelho é um cara que dependendo dos desfalques ou dependendo da estratégia de jogo naturalmente pode assumir um papel muito relevante na equipe. O Atlético nunca hablou tanto mas esses caras eles não estão sendo reconhecidos por Ablar esses caras eles estão sendo reconhecidos pelo futebol que eles vêm jogando que é um futebol bem, bem, bem agradável. Valeu pessoal? Tamo junto é nóis forte, forte, forte forte abraço.